Muito bem, ele já é conhecido da população, já teve internado na casa de recuperação e mesmo assim voltou a praticar crime, já que ele resolveu fugir da casa de recuperação. Lamparino, dessa vez, o que você pegou? Nada, mas também acusando do roubo na casa dela, mas não tem nada a ver não. Foi o que? Televisão? Onde? Televisão, bujão. Quantas polegadas teve? Eu não sei de quantas eram não. E o botijão, estava cheio ou estava vazio? Eu não sei, ela estava me dizendo que tinha pegado, mas lá tem um filho dela também que rouba também, e fica botando culpa nos outros. Isso foi aonde? Qual bairro? Na Malvinas. Malvinas. Ele é acostumado a roubar lá mesmo no teu reduto, na tua área? Já roubou a mãe dele também, ele já. Roubou a mãe dele um monte de vez já. Mas você já roubou o teu próprio tio, Lamparino? É, mas dessa vez não. Por que você resolveu sair da casa de recuperação, filho? Por que mesmo? Não deu certo, mas não. Prefere praticar crimes, estar sendo preso, que estar te recuperando, voltar para a sociedade? Não. Praticar crimes é melhor? Não. Tem quantos anos? Dezenove. Quantas passagens pela polícia? Perdeu as portas, né? Mais quinze, trinta? Nada, mais cinco. Muito bem, para o Lamparina surgiu, há alguns tempos atrás, uma luz no fim do túnel, só que ele não quis saber e fugiu da casa de recuperação. E agora veio parar aqui, murita neles, nas garras do leão, e vai pagar pelos seus crimes. Delegado, televisão, botijão, o Lamparina já é quanto mais na prática de crimes. É mesmo, William, isso de fato ocorre aqui na nossa cidade. Ele já esteve aqui na delegacia outras vezes, por outros furtos, por outros roubos, e dessa vez ele extrapolou, roubou uma TV, roubou um botijão de gás, ou seja, ele não para. E a desconfiança nossa, ele não disse, ele nega, mas nós já estamos sabendo por outros informantes que ele entregou esses materiais subtraídos numa boca de fumo. Ou seja, não quer dizer onde, porque tem medo de que esses traficantes possam futuramente se vingar da pessoa dele. Então ele não conta, mas nós vamos descobrir, porque nós vamos atrás de quem sabe dessa história, vamos fazer uma cariação, e ele vai ter que dizer para nós em qual boca de fumo ele entregou esses objetos subtraídos, porque as vítimas não podem ficar irressarcidas, as vítimas não podem pagar o preço por um criminoso que quer comprar droga e rouba as pessoas na rua, ou entra na casa das pessoas e pega os bens que demoraram tanto para comprar e trabalharam tanto para poder adquirir. Então nós vamos resolver esse caso, mais um caso, estaremos aqui até o fim do dia, e amanhã, e toda semana, com o objetivo de dar uma finalidade, ou seja, de resolver, visando sempre ressarcir as vítimas e proteger as pessoas da nossa sociedade.